Bom, terminado a terceirização de serviço, falado um pouco rápido, mas principalmente o que a gente não pode fazer, vamos começar a falar de contrato efetivamente, da execução e fiscalização do contrato. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, são duas atividades diferentes. Sempre que a gente falar de contrato, falar em cuidar do contrato, nós vamos usar a expressão acompanhamento e a expressão fiscalização. São duas situações distintas. Uma refere-se a objeto, a prestação do serviço, se o serviço está sendo feito. Isso se chama fiscalização. E a outra é a questão do gerenciamento de todo o contrato. Questões técnicas, questões administrativas, questões, vamos dizer assim, mais burocráticas, aplicações de sanção, vigências, prorrogações, acréscimos, supressões. Isso se chama acompanhamento de contrato. Onde a gente já conclui, imagina-se que no mínimo duas pessoas trabalham no mesmo contrato. Uma cuidando basicamente da execução do serviço e a outra cuidando da questão burocrática do contrato, a questão mais administrativa do contrato. Por quem, por quê e de que forma? Isso é que a gente começa a ver agora como deverá ser feita. Bom, a primeira é por quê? Por que a gente, por que a administração tem que fiscalizar os seus contratos? Primeiro, não é nada novo. Estamos falando aí de uma lei de 1964, que já exigia fiscalização de contrato. E depois, mais recente, vamos dizer assim, a própria lei 8666, que é de 93, que já exige a fiscalização de contrato. O que aconteceu? Basicamente, foi isso que mudou a posição da administração. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. É uma súmula que, a princípio, era utilizada só entre privados. Um privado terceirizava o serviço de um outro privado. O tomador de serviço era o responsável por exigir que a empresa contratada demonstrasse a ele as comprovações das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados que estavam prestando o serviço para outro. Isso era entre privados. O que aconteceu a certo momento? O Tribunal Superior do Trabalho decidiu estender essa obrigatoriedade para a administração pública. Ou seja, no momento que a administração pública começou a terceirizar os serviços, ela se transformou em tomadora do serviço. E por ser a tomadora do serviço, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que ela, então, era a responsável por exigir que a empresa contratada demonstrasse o cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas desse terceirizado que se encontra prestando o serviço dentro da sede da administração, nas dependências da administração. E aqui nós estamos falando daqueles contratos em que o terceirizado é residente, ou seja, ele trabalha dentro do órgão, dentro da administração. Normalmente, às oito horas do diário, seis horas, se for telefonista, dependendo de cada categoria. Mas é isso que nós estamos falando. Com o decorrer do tempo, o próprio Tribunal Superior do Trabalho fez uma alteração nessa súmula, através de outra súmula 174. O que ele fez? Qual foi a alteração que ele fez isso? Bom, o que ele diz? A administração pública passa a ser também responsável como tomadora do serviço, como na regra entre privados. Alteração que ele fez? Se a administração pública, a tomadora do serviço, conseguir comprovar judicialmente que ela fiscalizou o seu contrato, nas formas determinadas, claramente demonstrado no juízo, a administração pública, ela é retirada do processo trabalhista. Onde a gente costuma dizer, a administração fica, é a alijada desse processo. Ela sai e o terceirizado vai continuar o processo, mas contra o empregador. Irá virar uma relação empregado-empregador, a administração como tomadora do serviço é retirada do processo. Só que ela tem que demonstrar isso, através de documentos, através de ações, que ela efetivamente fiscalizou o seu contrato. Então, com essa alteração da súmula, a administração pública se viu obrigada, vamos dizer assim, a fiscalizar efetivamente os seus contratos, a criar regras de fiscalização mais claras, formas e tipos de fiscalização. Que até então, dizia-se que a administração, quando entrava num processo trabalhista, ela sempre perdia, porque ela não tinha como demonstrar ou não tinha instrumentos próprios para isso. Isso começou a mudar com a Instrução Normativa 18, de 1997. Depois veio a Instrução Normativa 2, de 2008. E agora estamos na Instrução Normativa 5, de 2017. Que é a que fez uma grande alteração na forma de fiscalizar o contrato. Informando tipos de fiscalizações, formas e até oferecendo alguns documentos de controle, alguns sistemas de controle para a gente realizar a fiscalização. Então, esse é o principal motivo da fiscalização. É o porquê que a administração fiscaliza seus contratos. Porque ela precisa, como tomadora de serviço, exigir que a empresa comprova as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas que o terceirizado, que o empregado, que presta o serviço para nós, tem direito conforme a legislação. Por quem? Essa é a grande mudança, vamos dizer assim. Hoje, nós temos determinado na administração que alguém deve fiscalizar o contrato. Por quem? Pela administração. Por quê? Porque a administração é obrigada a fazer, ela tem o dever-poder, ou um poder-dever de fiscalizar os contratos, e essa fiscalização dos contratos deve ser feita por um servidor. Um servidor devidamente aprovado num concurso público, na sua categoria, com seu cargo efetivo. Então, um servidor da administração, ou mais de um, deverá ser o responsável por fiscalizar esse contrato, por acompanhar a execução desse contrato. Talvez o acordo mais tradicional de todos seja esse do Tribunal de Contas da União, de número 1632, que é um acordo que diz que, para determinado órgão, ele deveria, obrigatoriamente, fiscalizar os seus contratos. Deveria ainda usar a prerrogativa, usar a necessidade, a obrigação, do que a gente chama de invigilando. Nada mais é do que acompanhar o contrato. Isso que se chama invigilando para a legislação. Vigiar os direitos trabalhistas dos terceirizados. Lembrando que, se a administração não verificar isso, processa o trabalhista e ela provavelmente, ou certamente, será condenada a pagar esses encargos ao terceirizado. Então, o invigilando passou a ser uma obrigatoriedade, uma questão muito importante para a administração. Hoje, uma exigência da legislação para o administrador. E quem faz isso? A lei chama de gestor de fiscal. Essas são as pessoas hoje, são as nomenclaturas dadas às pessoas que têm, por obrigação, cuidar e zelar pelos contratos. O que o Tribunal de Contas determina e solicita é que esses servidores sejam designados formalmente. Então, deverá ter uma portaria dizendo quem são os servidores, quais são as suas atribuições, quais são as suas funções, se ele será gestor ou se ele será fiscal, para cada contrato. Não existe designação de fiscal ou designação de gestor para uma chefia, um cargo. Será designado o fiscal do contrato o chefe do setor de licitações. Isso, pela lei, não existe. Fiscal de contrato, gestor de contrato, é o servidor. Então, cada contrato deverá ter uma portaria e nessa portaria é designado quem será o gestor, quem serão os fiscais, com nome e atribuições designadas, pré-determinadas, para que todo mundo saiba qual é a sua competência dentro de uma fiscalização de contratos. Portaria um acordo 1094 do TCU, também é um acordo tradicional, um acordo muito utilizado, que diz, que demonstra essa ideia do TCU, essa exigência do tribunal, quando ele pede que um determinado órgão faça, providencie a designação específica desses fiscais, desses gestores de contrato. Essa situação é que um órgão foi, houve um processo trabalhista, uma denúncia ao Tribunal de Contas e aí o Tribunal de Contas verificou essas situações. Primeira, não tinha designação de fiscal, formalmente, determinada, nominada, matrícula, e ainda, a necessidade de cuidar da escolha desse fiscal, desse gestor de contratos. Não escolher aleatoriamente, buscar dentro dessa escolha servidores que tenham conhecimento para efetivamente fiscalizar um contrato. Principalmente naqueles contratos técnicos. Nós fomos falar em contratos de engenharia, por exemplo, não se entende, não se verifica a possibilidade de a gente colocar um fiscal de contrato que não seja um engenheiro, que não seja um arquiteto, já que nós estamos falando de um contrato de engenharia, um contrato de informática, que não seja um fiscal, alguém ligado à tecnologia da informação. Então, são contratos técnicos que a gente deve, na hora de escolher esse fiscal, levar em consideração. Para os contratos tidos como tradicionais, os serviços mais tradicionais na terceirização, limpeza, vigilância, cooperagem, motorista, recepção, esses, não é necessário uma especificação, um conhecimento tão grande, tão específico da categoria, do tipo de serviço para se escolher um fiscal, para se escolher um gestor do contrato. Agora, temos que levar em consideração se esse servidor terá condições ou não técnicas possíveis de trabalho, de horário para fiscalizar isso. Então, a escolha desse fiscal, desse gestor, nos contratos técnicos, passa por conhecimento e nos demais contratos, passa por uma escolha de possibilidade que ele faça essa fiscalização. Ou seja, que ele tenha um tempo e que ele possa se dedicar a isso. Uma vez que ele poderá ter que ver a questão execução do serviço. Se o serviço de limpeza está sendo bem feito, se o serviço de recepção está sendo bem feito e ainda citar as questões documentais. Se a empresa está cumprindo com as questões previdenciárias, sociais e trabalhistas, como determina a legislação. E cuidar também sobre a segregação de função. Ou seja, evitar que um servidor trabalhe mais de uma fase do processo solicitatório. Quais são elas? Quem solicita, quem compra, quem paga e quem recebe. Essas são as quatro fases dentro de um processo solicitatório, dentro de um processo de contratação. O que a lei, o que o Tribunal de Contas pede para a gente cuidar da segregação, se atentar para a segregação de funções? Ou seja, que o mesmo servidor não trabalhe mais de uma fase, dessas quatro fases. Então, o que a gente costuma dizer? Aquele servidor que trabalha no financeiro, que executa, que faz o pagamento das notas fiscais, esse servidor jamais poderá ser fiscal de contrato. Mesma forma daquele servidor que faz a licitação. Esse servidor também jamais deverá ser fiscal do contrato, porque um compra e o outro paga. Então, esse cuidado é que a gente tem que ter, que o gestor tem que ter na hora de escolher os seus fiscais. Que pode ser qualquer servidor. Eu sempre costumo brincar. Quando a gente é aprovado em um concurso público, que o nosso nome sai na lista de aprovados, a primeira coisa que nós nos tornamos foram fiscais de contrato. Sequer assumimos ainda, mas já somos fiscais de contrato. Então, esse cuidado que o gestor público deve ter ao nomear os seus fiscais. E ainda, esse mesmo acordo que é de 2013, ele ratifica essa necessidade da administração em fiscalizar os seus contratos. E realize sistematicamente o acompanhamento de trabalhos realizados pelos fiscais. Então, vejam, alguém tem que fiscalizar, tem que ser designado alguém, levando em consideração as questões técnicas, as questões de conhecimento, e alguém ainda tem que cuidar o que esses fiscais estão trabalhando. A forma que eles estão fazendo. Então, sistemas devem ser criados para verificar se efetivamente esse acompanhamento e fiscalização do contrato está sendo feito de forma correta. Bom, e como é que a gente faz essa gestão e essa fiscalização de contratos? A Iene traz algumas ideias. O que a gente precisa deixar claro aqui é que a Iene ela traz ideia, ela traz aquilo que pode ser feito, aquilo que deve ser feito, mas ela não engessa a administração em como deve ser feito. Isso, cada órgão tem a sua prerrogativa, a sua criação, a sua liberdade de gerar, de montar um sistema de fiscalização de contratos. O que nós temos aqui são ideias e aquilo que deve ser feito. A forma fica livre para o órgão realizar. Então, o que ela diz? Bom, estamos falando de gestão e fiscalização de contratos. Ela conceitua o que é fiscalização e o que é gestão de contratos. Então, ela diz, e qual é o objetivo? Então, fiscalizar o contrato, gerenciar o contrato, tem por objetivo o conjunto de ações de aferir o cumprimento dos resultados, ou seja, verificar se aquilo que a gente queria no momento da contratação está efetivamente acontecendo. Verificar a regularidade das obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas. Talvez essa seja o maior cuidado, talvez este seja o maior cuidado ou o principal cuidado que a administração deve ter. Questões sociais, previdenciárias e trabalhistas. Processo junto a tribunais, junto a tribunais trabalhistas que irão condenar a administração se ela não tomar o cuidado dessas obrigações, da exigência que o contratado pague essas obrigações ao seu empregado. Então, encaminhar a documentação pertinente ao setor de contrato para formalização de procedimentos. Então, gestão do contrato atual, o contrato está chegando ao final, esse contrato será prorrogado, não será prorrogado, falta de documento, aplicação de sanção. Então, todas aquelas situações que envolvem a área normal do contrato, aquilo que vai ser necessário ser feito. Então, vamos fazer a gestão disso. Esse contrato termina em abril, ele poderá ser prorrogado, não poderá ser prorrogado, deverá ser feita uma nova licitação. Então, esses documentos estão encaminhados para o setor de contratos. Volto a dizer, a Iene, ela traz algumas ideias, como ela fala de setor de contratos, chefe de setor de licitações, mas isso está baseado na estrutura do Ministério do Planejamento. Então, a estrutura da universidade, a sua forma de gestão de contrato pode ser um pouco diferente do que está na Iene. Agora, ela determinou quem faz, como faz e quais são as competências. Então, alguém, algum fiscal de contrato será o responsável por encaminhar documentos, outro gestor do contrato, será o responsável por fazer acréscimos, supressões. Então, essa estrutura que a universidade criou, que a gente vai falar um pouco mais à frente, demonstrar como é que é feito aqui. Indiferente do nome, indiferente da nomenclatura utilizada, o que importa, o que necessita é que sejam tomadas essas atitudes, esses cuidados. Questões de reequilíbrio com o econômico financeiro do contrato, o contrato pode ser reequilibrado, se o valor está atrasado, tem que ajustar, se é um reajuste, se é uma repactação. Então, cuidados que a gente tem que ter durante essa gestão, essa fiscalização do contrato. E ainda, alguns cuidados que a gente toma na escolha do fiscal, na escolha do gestor. Alguns atributos que a gente acha interessante que o fiscal, que esse servidor tenha. Porque uma coisa tem que ficar clara, não é um trabalho bom, um trabalho fácil de fazer, é um trabalho que necessita de cuidado, necessita de zelo, uma responsabilidade, porque nós, como fiscais dos contratos, poderemos ser responsabilizados, civil, administrativo e até penal, de uma falta de fiscalização de contrato. Então, nós temos que ter alguns cuidados. Então, a gente busca, na escolha dos fiscais, alguns atributos. Então, algum servidor que esteja disposto a prestar contas do seu serviço, aquilo que está sendo feito, e de ser avaliado, porque nós estamos constantemente sendo avaliados como fiscais de contrato, toda vez que alguma coisa não acontece, a recepção não é bem feita, a limpeza não é bem feita, alguém está avaliando esse nosso trabalho. Então, alguém irá reclamar, vamos dizer assim, irá buscar uma solução para isso. Capacidade de liderança, já que poderá ter que liderar um grupo grande de terceirizados ou até um grupo grande de fiscais, sendo ele um gestor do contrato, uma questão de liderança, questão ética, aí vale para tudo, para contrato não seria, né? Questão da timidez também, não pode ser muito tímido uma vez que ele vai participar de uma atividade que ele terá que dar ordens às vezes, terá que chamar reuniões, terá que exigir, terá que cobrar muito das empresas, muito dos terceirizados, então, não pode ser muito tímido, né? Raciocínio rápido, ágil, porque os problemas surgiram e nós temos que resolver, a gente tem que achar uma solução o mais rápido possível, né? A empresa não apresentou os comprovantes de pagamento do fundo de garantia, nós temos que agir imediatamente, sancionar a empresa, cobrar, demonstrar, fazer pagamento, recolher, reter notas, então, um raciocínio rápido, uma ação ágil, né? O postura isenta ainda, né? Lidar com críticas, uma vez que nós estamos sendo avaliados e podemos ser criticados, né? Buscar a otimização dos recursos, ou seja, verificar aquilo que está disposto, aquilo que está disponível no processo da gente, no contrato, aquilo que está sendo oferecido e, assim, com aquele material, utilizar e otimizar e buscar a melhor solução para os nossos contratos, para a nossa fiscalização dos contratos, principalmente, para que a qualidade do serviço seja feita exatamente como a administração buscou no momento da licitação, né? ter conhecimento prévio da sua competência e sua atuação. Isso está na 8666, significa dizer, nomear, designar e informar ao servidor que ele é o fiscal do contrato, qual é a fiscalização que ele deverá realizar e a competência que ele tem. Isso hoje está sendo realizado, está sendo tudo feito dentro da portaria de fiscalização, da portaria de designação, né? E depois ter cópia de todos os documentos necessários para isso. Cópia do contrato, cópia do edital de licitação, dos anexos, a proposta da vencedora, para que ele consiga ler e estudar, ter todo esse arcabouço de informações e, então, efetivamente, fiscalizar o contrato. Colocar o contrato em funcionamento conforme a ideia, conforme aquilo que foi contratado pela administração. De que forma? Bom, agora a gente começa a ver o que a IN diz como é que se faz isso, como é que eu fiscalizo o contrato. Lembrando, que é uma ideia, não é obrigatoriamente desta forma. Aqui diz o que deve ser feito e qual é a sugestão, vamos dizer assim, que o Ministério do Planejamento dá para os órgãos da administração. Primeiro, né? Conjunto de atividades que trata o artigo 39, compete ao gestor de execução dos contratos, auxiliado pelos fiscais técnicos, administrativos e setorial e pelo público usuário conforme o caso. Essa é a primeira novidade da IN. A IN traz a necessidade de ter um gestor de contrato, um único servidor responsável por acompanhar e fiscalizar o contrato. Mas, se ele não tiver condições ou se ele não se achar apto a realizar todo esse serviço ou ainda, se a administração entender que essa forma de gestão e fiscalização de contratos não é a menor, não é a melhor, ela poderá designar ou solicitar que fiscais administrativos, fiscais técnicos, fiscais setoriais auxiliem nessa fiscalização. 3, 4, 5 pessoas trabalhando no mesmo contrato. Estrutura hoje que eu posso dar como exemplo da Advocacia Geral da União, que é onde eu sou gestor de contrato, nós temos nos nossos contratos, em todos eles, no mínimo 3 pessoas trabalhando. Nós temos um gestor de contrato que é o responsável por organizar toda essa sistemática, nós temos um fiscal técnico de contrato ou um fiscal setorial do contrato que é responsável unicamente pela execução do objeto para verificar se o objeto está sendo executado da forma contratada e temos ainda fiscais administrativos que se responsabilizam somente pela questão burocrática pelo contrato. São aqueles servidores que fazem acréscimos, supressões, prorrogações, aplicação de sanção, enquanto os fiscais técnicos ou setoriais verificam se o serviço está sendo bem feito. Qual é a diferença hoje de um fiscal técnico e fiscal setorial? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas está ligado diretamente ao objeto. Então, talvez a universidade faça a opção de não utilizar essa nomenclatura fiscal técnico ou fiscal administrativo ou até ela pode ter alguma diferença de competência. Algo que a instituição normativa diz que é de competência de um fiscal técnico é ela decide na sua forma de gestão que seja feita pelo administrativo. Então, volto a dizer, isso é uma alternativa, é uma forma de que maneira pode ser fiscalizado o contrato. O que a gente tem que ter certo é, obrigatoriamente, o contrato tem que ser fiscalizado. Primeiro, o que é gestão de contrato para a instituição normativa? Nada mais é do que a responsabilidade de uma pessoa ou de um setor, aí vai depender, cuidar de toda essa gestão da forma de fiscalização. Organizacional, basicamente, é o gestor de contrato. Então, ele vai organizar como é que vai ser feita a sua fiscalização do contrato. Se vai ser através de fiscais setoriais, de fiscais administrativos, de fiscais técnicos, se terão todos eles, se terão, se terá algum nome, por exemplo, institutos federais, eles utilizam o fiscal adicional, outros utilizam o nome de fiscal operacional. Então, vejam bem, a nomenclatura pode variar de órgão para órgão, de unidade para unidade. Agora, o que é importante é que fique claro qual é a competência. Um gestor de contrato, que a gente chama, ele é o responsável por fazer esse controle total, por implementar as sistemáticas de fiscalização e por dar apoio e sustentação aos seus fiscais, caso tenha fiscais pré-determinados. Um fiscal técnico, essa talvez seja a diferença hoje da administração, da IEN, da anterior para a atual. Hoje nós temos fiscal técnico e fiscal setorial. Os dois fazem a mesma coisa, os dois têm as mesmas competências. O que nós estamos entendendo ser diferente de um para o outro? Que deverá ser utilizada a nomenclatura fiscal técnico para aqueles contratos técnicos. Então, um contrato de engenharia, um contrato de tecnologia de informação, um contrato de contabilidade, um contrato de advocacia, esses contratos, o fiscal responsável, a gente está tendendo a chamá-lo de fiscal técnico, em função do objeto técnico. Traz agora para um contrato de limpeza, de recepção, de vigilância. A tendência é que o nome do fiscal responsável seja o fiscal setorial. Essa é a alteração que a Iene está trazendo hoje. Nomes podem ser diferentes. O que eles fazem? Isso sim que nós temos que ter cuidado, dar a competência correta. Essa fiscalização, ela está ligada à prestação do serviço. Então, essa fiscalização técnica ou setorial é para verificar se o contrato de limpeza está sendo executado na sua forma correta, se está sendo limpo, se o material entregue está sendo correto, siga engenharia e aí passamos para o fiscal técnico. Então, está sendo bem feita. Fiscal técnico e fiscal setorial está voltado único e exclusivamente ao objeto, à forma da prestação do serviço. Depois, ela traz a fiscalização administrativa. O que a gente entende ou a tendência é que isso seja um setor, uma divisão, um serviço, onde mais de um servidor poderá estar cuidando da questão administrativa do contrato. Ele não se preocupa com a prestação do serviço, ele não verifica se o serviço está sendo prestado ou não. Ele se preocupa com as questões administrativas do contrato, com as questões burocráticas do contrato. Exigências de comprovação através de documentos que a empresa comprove seus pagamentos, obrigações, questões de prorrogação, questões de acréscimos, isso faz parte da fiscalização administrativa, parte burocrática do contrato. Que em alguns locais se desigem e fazem a denunciação de um setor e aqueles servidores daquele setor, daquela divisão, serão os fiscais administrativos. E a fiscalização setorial? Que essa é nova, essa que não existia na N2, mas que ela se confunde com a fiscal técnica. Na verdade, eles fazem a mesma coisa. a diferença vai estar no objeto. Objeto técnico, fiscal técnico. Objeto tradicional, fiscal setorial. Essa é a situação. E a novidade também que a IN traz trata da fiscalização do público usuário. Isso é novidade realmente, não existia em nenhuma outra situação a questão do público usuário como fiscalização, como um órgão, como um órgão, de fiscalizar o contrato. Nós tínhamos a informação de que deveríamos buscar a satisfação do público usuário. Isso foi transformado em forma de fiscalização hoje. Então, nós devemos criar mecanismos para verificar se o público usuário está satisfeito com aquele contrato, com a prestação do serviço daquele contrato. isso hoje está sendo feito basicamente através de questionário. Então, a administração deverá criar questionários para cada contrato, para cada objeto, distribuir ao seu público usuário, receber as informações e verificar se o público usuário está satisfeito ou não está satisfeito com a prestação do serviço. Em cima dessa resposta, a gente até brinca que hoje para ser fiscal de contrato temos que entender um pouco de estatística até, porque nós vamos ter que tabular essas informações todas e aí dali sair a notícia, tirar o entendimento se o contrato está atendendo ou não. Se não está atendendo, então verificar quais são as ações que devem ser feitas para colocar esse contrato na linha, para trabalhar, para buscar aquilo que está sendo necessário, objetivo e aí decidir. Prescinde o contrato, prorroga o contrato, não prorroga, parte para uma nova licitação, então são situações que a gente vai ter que buscar. E o público-usuário hoje está sendo tratado como um fiscal também. Então essa sim é a grande novidade. Volto a dizer, fiscal administrativo, fiscal técnico, fiscal setorial, isto é organizacional. Cada unidade, cada órgão irá colocar o nome do fiscal conforme a sua estrutura, conforme a sua ideia de fiscalização, conforme a sua sistemática de fiscalização. Agora, as atribuições que são executadas em uma fiscalização do contrato, essas obrigatoriamente têm que ser atendidas pela sistemática criada. Certo? As atividades de gestão e fiscalização da execução devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática. Nada normal, né? Preventiva, porque a gente deve sempre cuidando para evitar que alguma coisa aconteça. Rotineira, já que nós temos fiscalizações de alguns contratos que exigem que seja feito diário, outros podem ser feitos em um período um pouco diferente, semestral, mensal. Então, rotineira, ou seja, a gente tem que cuidar disso. E sistemática, criar sistemas para que essa comprovação, essa fiscalização seja feita. Quais os sistemas que a gente deve criar? Livre. Cada um vai utilizar o seu sistema. Aqui na universidade existe o sistema criado já, inclusive com documentos previamente determinados que devem ser preenchidos com competências certas e já demonstradas, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, essa sistemática que a lei exige, a universidade já tem. Ela já criou essa sistemática. Então, é isso que está sendo exigido. E, principalmente, dentro dessa sistemática, que as atribuições fiquem claras. Qual é a competência de cada um para evitar aquela situação de eu não fiz porque eu achei que era ele que fazia, ele não fez porque achou que era eu que fazia e nada foi feito, o contrato não foi fiscalizado. Então, essas atribuições em cima dessa sistemática, sim, devem ser tomadas muita atenção. Cuidados, devem ser feitos ainda. Volume de trabalho, não deixar um fiscal com um número muito grande de contratos e um outro pouco ou porque aquele servidor é um bom fiscal e ele acaba fiscalizando mais que o outro. Então, sistemática, cuidado também com o volume de trabalho, uma vez que gestão de contrato, fiscalização de contrato é mais uma atribuição além daquelas que a gente tem. Então, tomar um cuidado nessas escolhas e nessa questão possa comprometer o serviço. a indicação do gestor fiscal de seus substitutos caberá ao setor requisitante. Volto a dizer, estrutura. Se eu, trazendo para vocês, apresentando a nossa estrutura da AGU, quem solicita hoje, quem faz a designação dos fiscais dos contratos é o gestor do contrato, não é o setor requisitante, como está dizendo aí, porque nós entendemos que essa forma facilita o trabalho. Então, nós, eu, gestor de contrato, minha divisão, gestor de contratos, determinamos quem serão os fiscais. Damos um conhecimento próprio, um conhecimento anterior a ele, que ele será o fiscal do contrato. Inclusive, a gente solicita que nos informem quais são aqueles fiscais de contratos que ele entende que as unidades podem trabalhar sem interferir nas suas atividades normais. Então, aí ele será nomeado fiscal do contrato. Cientificamos ele. Essa é uma novidade também. Hoje, o fiscal do contrato, ele deve ser cientificado, deve ser notificado antes de se transformar em fiscal. Como é que acontecia no geralmente, grande maioria das vezes, a gente chegava para trabalhar e ficava sabendo que nós éramos fiscais de contrato em algumas situações. Ou até nem sabíamos que tínhamos nos tornado fiscais de contrato. Para evitar isso, a instrução normativa trouxe essa obrigatoriedade. O gestor ou fiscal do contrato, eles devem ser cientificados expressamente e antes daquela designação de fiscal que a gente falou agora há pouco. Então, antes do gestor do contrato, antes do ordenador de despesa emitir o documento de designação do fiscal, esse fiscal deve ser cientificado expressamente e responder dizendo que tomou conhecimento. A partir desse momento, então, que a administração irá fazer o ato formal de designação do fiscal. Então, não existe mais a possibilidade do servidor chegar e ficar sabendo que se tornou fiscal. Essa informação tem que ser prévia. Por quê? Porque ele tem que começar então a se desenvolver, a trabalhar para assumir esse contrato. Então, antes mesmo da assinatura do contrato, ele já deveria ser notificado. E também os substitutos, já que na ausência do titular, o substituto tem que trabalhar. Então, os dois devem ser cientificados expressamente e antes da assinatura do contrato para que depois deles receberem informados sobre as condições de conhecimento, eles sejam então efetivamente designados fiscais do contrato titulares ou substitutos. Algumas situações que foram mantidas e que estão na 8666 também, da possibilidade de contratar pessoas para nos auxiliar na fiscalização do contrato. Vejam bem, nós estamos terceirizando um serviço para nos ajudar a fiscalizar o contrato. essa situação ela pode se dar naqueles contratos técnicos, naqueles contratos específicos. Os exemplos mais tradicionais estão ligados à obra. Então, a gente tem um contrato de uma obra, uma reforma ou até mesmo uma construção e na administração nós não temos nenhum empregado, nenhum servidor, perdão, com a condição e conhecimento técnico para ser o fiscal desse contrato. então eu não tenho um contrato de uma execução de uma obra e eu não tenho engenheiro. A administração permite que eu contrate alguém, um engenheiro, terceirize para o engenheiro para que ele me auxilie, ou seja, ele auxilie um servidor que não tem esse conhecimento em fiscalizar o contrato. Mas esse terceirizado não será o fiscal do contrato, ele simplesmente auxilia na fiscalização do contrato. é objetos especificamente técnicos voltados muito à engenharia e hoje até à tecnologia da informação, que são os contratos que a gente pode fazer isso. E aí a IEN começa a dizer o que fazer, como realizar isso. Gestoras fiscais descontadas de seus substitutos deverão elaborar relatório registrando sua ocorrência ou prestação de serviços referente ao período da sua atuação com o seu deslogamento. Terminada a fiscalização do contrato ou substituído ou alterado o fiscal, esse servidor terá que fazer um relatório da sua gestão contratual. Isto também é novo e a gente está tendo uma certa dificuldade em entender exatamente como é esse relatório de gestão. Imagine que um contrato que teve a duração de 60 meses, terminado o contrato, então automaticamente o servidor é desligado, ele deixa de ser o fiscal do contrato. A instrução diz que acontecendo no momento que acabou o contrato, esse gestor, esse fiscal deverá, deverão realizar um relatório demonstrando ou dizendo como é que foi a sua gestão durante esse período. E aqui cabe lembrar que a gente é responsável pelo contrato até 5 anos após o encerramento do contrato ou do nosso desligamento. Substituído o fiscal, a partir daquela data ele responde porque aconteceu antes. Então ele emite o relatório da sua gestão, mas ele continua sendo responsável pelos próximos 5 anos, mesmo existindo um novo fiscal. Então da gestão dele, ele tem essa exigência, esse cuidado e essa possibilidade de ainda responder por 5 anos. Esse relatório de gestão, esse relatório da sua atuação como fiscal ou como gestor de contrato deverá ser feito toda vez que um contrato tiver encerrado ou fiscais tiverem sido substituídos, por qualquer motivo. O que a 8666 já fazia e que a gente já falou ali nas atribuições dos fiscais, os fiscais deverão receber cópias dos documentos essenciais da contratação, a exemplo dos estudos preliminares, atos convocatórios, ou seja, tudo aquilo que foi utilizado no processo para realizar a licitação e que resultou num contrato. Então hoje nós temos questões de estudos preliminares, gestão de risco, que são novidades que estão sendo feitas na fase interna da licitação, que depois são transportados para o contrato e designado fiscal, designado gestor, deve ser dado a ele todos esses documentos para que ele tome ciência do que ele tem que fiscalizar daquilo que ele tem que controlar. Além do ato convocatório, edital, anexos, contrato, proposta. Por que a proposta da contratada é importante muitas vezes? Porque nem sempre a gente tem no documento, no contrato, toda a especificação da forma da prestação do serviço ou de alguma informação relevante na forma que será prestado o serviço. Isso faz parte da proposta da empresa. Então é sempre interessante também a gente ter a proposta da empresa e essa proposta ser encaminhada ao fiscal do contrato para que ele tome ciência do que a empresa disse ou como a empresa disse que iria fazer aquele trabalho. Questões das garantias, então todas essas informações que devem ter, devem fazer parte de uma sistemática de fiscalização. Pode-se criar dentro de uma rede internet, uma rede interna da universidade, um local onde todos tenham acesso, então livre essa sistemática de utilização e fiscalização de contrato. Mas conhecimento dos documentos devem ser dados àqueles fiscais, àqueles gestores que foram devidamente designados para isso. notícia ruim, que eu costumo dizer, escolhido o fiscal do contrato, escolhido o gestor do contrato, o servidor não pode se negar. Essa talvez seja a maior pergunta que é feita, se o servidor pode recusar o convite, vamos colocar assim, para ser fiscal de contrato, já que hoje tem que ser prévio a esse comunicado. Ele só poderá recusar em uma única situação. caso ele não tenha condições técnicas de acompanhar esse contrato, de fiscalizar esse contrato. Contrato com objeto técnico. Um exemplo mais tradicional, um fiscal foi isento de sanção, de penalidade, porque ele era um médico e tinha sido transformado em fiscal de uma obra. A obra não deu certo, ele, como médico, não tinha o conhecimento técnico por isso, ele foi isento de culpa. Quem foi culpado, quem foi penalizado, com isso foi quem o designou. Tirando essas situações desses contratos técnicos, o servidor, a princípio, sempre tem condição técnica de realizar, de ser fiscal do contrato. Então, ele não pode se recusar. Ele só poderá se recusar caso não tenha condições técnicas técnicas para isso. Mas, em contrapartida, a administração obrigatoriamente tem que capacitá-lo para ser fiscal. Algo parecido com o pregoeiro, que hoje, para ser um servidor, para ser pregoeiro, tem que ter um curso de formação de pregoeiro. O fiscal do contrato, hoje, para ser fiscal do contrato, está mais ou menos nesta mesma linha. Deverá fazer um trabalho, deve ser feito um curso de capacitação em contratos. A norma não diz como deve ser esse curso, mas ele deve ter o conhecimento prévio de o que é ser fiscal do contrato, para depois, com o contrato, com a documentação, ter o conhecimento prévio do que deve fazer daquilo ali. E aí, sim, nessas situações, não aceitar ser o fiscal ou simplesmente estudar o contrato que passa a ser dele, uma vez que ele não pode ser recusado. Isso até é uma acórdia do próprio Tribunal de Contas da União. Caso não tenha a nomeação do fiscal já determinado, o responsável por esse contrato passa a ser a pessoa que é a encarregada de designar esses servidores. Então, assinado um contrato, começou a trabalhar, não foi, e vamos imaginar que o ordenador de despesas seja o responsável por nomear os fiscais, por designar os fiscais, caso essa designação não tenha saído e o contrato já está em andamento, a responsabilidade por esse contrato é a do ordenador de despesas, até que ele faça a nomeação de alguém. Ou a substituição, então, no momento que não tiver um contrato, não tiver alguém designado para isso, o ordenador de despesas passa a ser o responsável por tudo que acontecer nesse contrato. preposto da empresa. Contratos devem ter preposto e não devem ter preposto? Bom, gente, todo contrato tem que ter algum elo, toda organização tem que ter algum elo do nosso contrato com a empresa. Normalmente, esse elo, esse contato é feito por uma pessoa chamada preposto. O que a instituição normativa está trazendo hoje é que a empresa contratada deverá nos apresentar o nome do preposto e todas as informações necessárias para isso. Nome, telefone, local de contato, como a gente consegue falar com ele, todas as informações necessárias. E a administração poderá recusar esse preposto. caso a administração entenda que ele não é um empregado que está fazendo ou que irá realizar o trabalho como a gente quer. É muito difícil isso que a instituição normativa está pedindo. A gente assina um contrato, a empresa apresenta um preposto e a administração imediatamente recusa esse preposto. Quais são as fontes, quais são as informações que a gente tem nesse momento para recusar um preposto? A princípio, a gente nem conhece essa pessoa. Mas qual foi a ideia da instituição normativa? É que a empresa obrigatoriamente nos informe um preposto para que a gente não tenha dúvida ou não tenha dificuldade de entrar em contato com a empresa quando necessário e se dali para frente a partir desse contato e começou com a assinatura do contrato, o preposto não estiver realizando as tarefas da forma que deve ser feita, a gente, então, a administração pode solicitar à empresa a substituição desse preposto, pode recusar esse preposto. Esta é a ideia da instituição normativa, é trazer para a administração essa possibilidade de, não somente sobre o terceirizado, ter algumas ações, mas também sobre o responsável, sobre o representante da empresa. Ele não está fazendo trabalho, a administração, então, pode recusar esse preposto e solicitar um novo. mas, a empresa deverá obrigatoriamente nos informar quem é o preposto e todas as informações sobre esse preposto, principalmente a forma de contato. Essa contratação, essa comunicação na empresa deve ser sempre por escrito, excepcionalmente o uso de mensagens eletrônicas. Ela está pedindo para a gente não utilizar e-mail, olha isso, mensagem eletrônica. Nós, na Advocacia Geral do Anão, alteramos um pouco isso. Nós transformamos hoje um endereço eletrônico em uma forma oficial de contato com a empresa e colocamos isso nos nossos contratos. O preâmbulo do contrato utilizado por nós hoje traz um endereço eletrônico e ali fica informado que esse endereço eletrônico é a forma principal, talvez a única até, que nós temos de comunicar com a empresa. Uma vez que as empresas geralmente não são da cidade onde a gente trabalha, não são nem do estado. Hoje nós temos em torno de 100 contratos, desses 100 contratos, 45, 46 são de terceirização de serviço e desses 46 uma empresa é do Rio Grande do Sul, as demais são de fora do Rio Grande do Sul. Então, como é que nós temos o contato com essa empresa? A forma que a gente achou, embora um pouco diferente do que a INDIGA, foi transformar um endereço eletrônico, uma mensagem eletrônica como uma forma oficial de contato com a empresa. Mas nós incluímos isso nos nossos editais, incluímos isso nos nossos contratos, faz parte do preâmbulo. O cuidado que a gente tem que ter é de manter esse endereço sempre correto, juntamente com a empresa, um contato normal. E sempre que for necessário, sempre que for preciso fazer um ajuste na execução do contrato ou até uma solicitação de alteração terceirizada ou mesmo do preposto, a gente faça de uma forma mais tradicional, um ofício, um documento escrito ou algo assinado para ser encaminhado para a empresa. Mas o principal é estabelecer esse canal de comunicação, administração, preposto, empresa. reuniões. Até a Instrução Normativa 2, a regra era todo aquele contrato que se o objeto for de natureza intelectual, esse contrato só pode ser iniciado depois de uma reunião prévia, depois de uma reunião inicial. A Instrução Nova, ela traz isso para todo o tipo de contrato. E ela coloca essa situação como positiva, porque a regra diz que deverá ser promovida a reunião inicial. Então, não seria algo a escolha da administração. Assinado, terminado uma licitação, assinado um novo contrato, obrigatoriamente, nós deveríamos fazer uma reunião inicial com o representante da empresa e com todos os agentes que irão trabalhar nesse contrato. Então, o representante da empresa, o gestor do contrato, os fiscais dos contratos. nessa reunião, deverá ser passada para a empresa toda a forma de execução do trabalho que a administração quer e a forma que a administração irá fiscalizar esse contrato, inclusive com documentos que a empresa deverá encaminhar mensalmente à administração, se for o caso, ou quais os documentos que ela deverá encaminhar à administração. Nós temos como praxe na AGU utilizarmos um ofício de boas-vindas. Então, quando feito o contrato, a gente apresenta, chama a empresa, faz essa reunião inicial, devo confessar que às vezes não é possível fazer essa reunião inicial, mas a gente encaminha esse ofício de boas-vindas à empresa e nesse ofício de boas-vindas, a gente, nós, colocamos claramente para ele o que nós queremos que seja feito, forma que nós queremos. Se ele tem que encaminhar documentos, quais os documentos, prazos desses envios e o que poderá acontecer caso ele não siga essa sistemática implementada na Advocacia Geral da União. Então, isso tudo faz parte dessa sistemática e que deverá ser devidamente apresentada à empresa nessa reunião inicial que a instituição normativa está colocando hoje como uma obrigatoriedade. Nessa reunião inicial, todos os documentos que deverão ser encaminhados ao fiscal devem ser apresentados, devem ser demonstrados para a empresa também para que ela tome ciência da sistemática utilizada, para que ela não venha alegar depois que ela não entregou algum documento ou alguma coisa diferente porque ela não tinha o conhecimento breve disso. essa reunião inicial pode ser feita com um prazo bastante anterior ao início do serviço ou até, entendo eu, mesmo após o início do serviço. Uma licitação muito rápida, uma necessidade urgente de fazer uma nova contratação, eu não tenho como ficar sem aquela prestação de serviço, inicia-se o serviço, mas logo em seguida se faz uma reunião inicial para colocar e deixar claro a sistemática e aquilo que deve ser exigido à empresa para a realização, principalmente para os pagamentos que ela tem direito. Com todas as informações que fazem parte do nosso contrato de prestação de serviço. E, por fim, registrar tudo isso em uma ata. Algumas coisas são engraçadas que a gente evolui, mas algo não sai tradicional. Fez a reunião, demonstrou tudo, se exigiu o que deveria ser feito, conseguindo tudo isso em uma ata, todos assinam e ali determina então os prazos que deverão ser começados e toda a situação prévia e indefinida. Assinam todos os responsáveis, todos os presentes na reunião, encaminham-se ao propósito da empresa e a partir dali está sacramentada a forma que deve ser feita. Qualquer situação diferente do que determinada na reunião já é passível de uma aplicação de sanção a uma empresa, por exemplo, ou até de uma rescisão contratual. Mas esse é a ideia, esse é o objetivo dessa reunião inicial. demonstrar como é que deverá ser prestado o serviço pela empresa e aí nós iremos cobrar dela aquilo que foi exigido e ela deverá prestar o serviço sempre da forma que a gente determinou. Bom, a partir de agora do artigo 46 da IEN, ele começa a apresentar o que deve ser feito, forma exatamente do que deve, como deve ser realizada essa fiscalização do contrato com exemplos e com ações até que devem ser tomadas. Então, por exemplo, o artigo 46 ele traz a questão da exigência de ter um livro de registro, vamos dizer assim. Então, as ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a vigência da prestação do serviço. Então, veja bem, nós precisamos de uma gestão contratual, uma fiscalização diária ou uma fiscalização que nos leve a gente poder detectar alguns problemas, algumas ocorrências que caso estejam sendo, caso esteja acontecendo, e registrar essa ocorrência. É o famoso livro preto que a gente costuma brincar e que todo contrato tem que ter. Então, tudo aquilo que acontece durante a fiscalização e que é verificado e que está sendo feito de forma diferente, deverá ser registrado num livro. Aqui a gente costuma deixar livre que aí vai dependendo da sistemática, mas em algum ponto em que o fiscal do contrato consiga demonstrar e consiga mostrar que não está sendo feita correta a fiscalização. E aí, em cima dessas ocorrências, há a ação que deve ser tomada. O que deve ser feito para então que esse contrato volte à sua rotina, à sua prestação de serviço exatamente como deveria ser feito. Essas observações essas ocorrências feitas, esses registros feitos no livro devem ser encaminhados e devem ser dado ciência ao preposto da empresa que preferirá assinar, que irá tomar ciência com isso e depois disso as atitudes deverão ser tomadas pelos fiscais, pelos gestores dos contratos. Aí as atitudes podem ser, as ações podem ser as mais variadas. Podem ser desde aqui um acréscimo, uma supressão, uma reunião corrigindo, colocando um contrato no rumo ou mudando alguma alteração da prestação do serviço, podendo chegar a ter uma rescisão contratual, uma aplicação de sanção. Então aí o que vai ser necessário? Que sejam tomadas decisões. Quem irá tomar essas decisões? Se nós trouxermos para a IN5 como ela faz a sua sistemática de fiscalização, ela diz o seguinte, que o fiscal técnico ou fiscal setorial, lembrando que os dois fazem a mesma coisa, é em função do objeto, execução do objeto, eles fazem a primeira, o primeiro apontamento de uma ocorrência, algo que está acontecendo que não deveria acontecer, alguma coisa diferente. O contrato não está sendo bem executado na sua forma. Então ele faz, ele aponta a sua ocorrência. Exemplos, a falta de um terceirizado, então ele vai lá e faz o aponto da ocorrência. O material que o final foi entregue não é um material de qualidade, ele aponta a sua ocorrência. E aí alguma atitude deve ser tomada. A lei fala em situações que exigirem decisões e providências que trapassem a competência do fiscal deverão ser recaminhadas ao gestor. Por quê? Como a IN determina, determina não, como a IN dá a ideia de fracionar competências, no momento que a instituição daquele órgão, que é a sua sistemática de fiscalização de contrato determinar essas competências, um fará o apontamento e derá a competência para esse de solucionar o problema. Não solucionado o problema, ele deverá então passar para um superior. A estrutura funcionaria mais ou menos assim. O fiscal técnico verifica que houve um problema. Vamos exemplificar. O material a ser entregue pela empresa não foi o material na qualidade ou na quantidade que deveria ser feita. Ele faz o apontamento, entra em contato com a empresa e a empresa não soluciona o problema. Então, a competência inicial dele é contatar a empresa e solicitar a providência, solicitar que ela resolva aquilo que ela não está fazendo. Bom, ele não fez. Vamos imaginar que foi dado um prazo de dois dias para a empresa realizar isso. Ela não fez. Então, a competência dele se extinguiu ali. O que ele faz? ele encaminhe então ao seu gestor ou fiscal administrativo para que esse então a partir da informação dada pelo fiscal técnico do não cumprimento da execução do contrato tome as suas outras providências que poderá ser uma aplicação de sanção, uma rescisão contratual e a exigência de uma outra forma de que a empresa cumpra uma reunião com a empresa. Então, é isso que deve ter determinado nessa sistemática. competências para ele evitar o choque de que um trabalhe e um faça o papel do que o outro deveria fazer ou em um determinado momento nenhum faz ou os dois fazem e tomam procedimentos diferentes. Por exemplo, o fiscal técnico determina a aplicação de uma sanção de advertência e o fiscal administrativo resolve fazer uma rescisão contratual. Veja bem, nós teremos dois, o mesmo fato com duas pessoas cada uma tomando uma atitude diferente. Então, a ideia da competência de passar ao seu superior é exatamente essa. Para determinar o que cada um faz, até onde ele vai e depois ele encaminha ao seu superior hierárquico caso ele não consiga resolver aquela situação que foi verificada na fiscalização diária ou mensal ou alguma na forma que está determinada aquele contrato. E o objetivo disso tudo da fiscalização do contrato é para verificar principalmente os resultados alcançados em relação ao contratado com verificação dos prazos de execução e qualidade da mandada voltado diretamente fiscalização técnica fiscalização setorial. É verificar se aquele resultado que se buscou na licitação que gerou esse contrato efetivamente está sendo alcançado. Se não está sendo alcançado vamos verificar vamos mudar vamos tomar providências para chegar a isso. segundo se os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional exigidas. Contrato de recepção 20 recepcionistas verificar se todos os dias as 20 recepcionistas estão sendo encaminhadas e estão vindo trabalhar. Verificar os recursos humanos empregados quantidade. Telefonistas 20 telefonistas estão verificar se as 20 telefonistas estão vindo trabalhar recursos humanos utilizados e mais se todas elas possuem um curso de capacitação para telefonista. Vigilância algo semelhante se todos os vigilantes estão vindo estão cumprindo o horário determinado estão com o uniforme e se ainda tem o curso que lhes dá a competência para ser vigilantes. Então em algumas situações além do recurso humanos quantidade tem que ver também a questão da exigência profissional lembrando que algumas categorias exigem capacitação específica para que possam trabalhar então esses são os objetivos qualidade e quantidade dos materiais utilizados normalmente quando a gente fala em recursos de materiais utilizados são aqueles contratos que envolvam alguma entrega de material pela empresa contratada tradicionalmente os contratos de limpeza envolvem material a empresa é contratada para realizar a limpeza e tem que dar o material normalmente nesses contratos existe um quantitativo de material que a empresa tem que dar mensalmente quinzenalmente determinando conforme o contrato a qualidade desses materiais e a quantidade então nós temos que ver se essa exigência também está sendo atendida não só na quantidade e aqui eu diria a questão de materiais a qualidade é muito mais importante do que a quantidade até adequação do serviço prestado da rotina da administração o que significa isso contratamos começamos a trabalhar começamos a exigir que a empresa faça a prestação do serviço só que ela vai prestar o serviço conforme a nossa necessidade mais uma vez posso citar a advocacia geral da não como um exemplo o contrato de limpeza a empresa tem que fazer a limpeza de um determinado andar na advocacia de ordenão até as nove horas da manhã porque depois é um andar que se recebe visitas entidades autoridades então não fica bem as pessoas chegarem e interromper uma reunião ou ficarem por algum motivo incomodados porque está sendo feita a limpeza quem já foi aqui participar de cursos da ESAF por exemplo a gente chega lá no curso as salas são todas limpas porque elas precisam limpar as salas antes de começar as aulas então a gente ajusta a necessidade ajusta que o serviço seja prestado conforme a nossa rotina vejam bem essa é a ideia daquela reunião inicial lá naquela reunião a gente já ajusta isso então o contrato deverá ter contrato de recepção das sete da manhã às dezenove horas das sete às dezenove bom então nós vamos ajustar como é que vai ser feita essa prestação do serviço limpeza das sete às vinte então nós vamos ajustar alguns entram antes outros entram depois em determinados andares tem que ser limpo duas vezes três vezes então ajustar a nossa realidade alguns cumprimentos cumprimentos das demais obrigações decorrentes do contrato essa ação é muito engraçada porque quando a gente não sabe mais o que fazer a gente coloca demais obrigações decorrentes do contrato então qualquer visualização qualquer coisa que a gente verifica que pode ser feita então a gente também faz e a satisfação do público usuário que já existia para nós essa necessidade de consultar o público usuário mas não como ele transformou hoje em fiscalização pelo público usuário antes a gente simplesmente vamos dizer assim fazia uma consulta e ficava e tomava ciência do que estava acontecendo hoje essa consulta ela virou forma de fiscalização então hoje nós temos que fazer essa consulta demonstrar no processo que foi feita essa consulta demonstrar os resultados alcançados e aí as atitudes tomadas em função dessa nova forma de fiscalização essa é a diferença de uma para a outra mas essas seis situações são aquelas que a gente tem que tomar cuidado são o objetivo principal da fiscalização do contrato resultados alcançados recursos humanos qualidade e quantidade de materiais adequação dos serviços demais cumprimentos e público usuário então essas vamos colocar cinco já que cumprimento das demais obrigações fica um pouco aberta é mais subjetivo mas essas são as as metas que a gente deve atingir toda vez que a gente começa um contrato e começa a nossa sistemática de fiscalização os mecanismos de controle livre deve ser feito toda vez que um contrato começa então iniciar um contrato mecanismo de controle da utilização de metade empregada no contrato deve ser feito de tudo aquilo que envolve esse contrato sistemática de material sistemática de recursos humanos ficamos livres para criar as sistemáticas começou o contrato obrigatoriamente começamos a fazer isso com ainda o objetivo de ir para futuras contratações a gente melhorar o contrato que a gente está fazendo hoje então se eu tenho um contrato uma prestação de um serviço e esse contrato ele está sendo ajustado à medida que ele vai sendo executado na próxima contratação todas essas informações vão servir de subsídios para que a gente na próxima contratação não passe mais por esse problema ou tente reduzir mitigar ao máximo essa situação então começou o contrato o mecanismo de controle começa a ser utilizado a questão do material que a gente viu ali na tela anterior duas telas anteriores fala da questão da qualidade e aqui eu diria mais o seguinte a questão da qualidade e da forma de uso hoje tem produtos que vem de forma concentrada então nós temos que capacitar temos que ver se a pessoa se o terceirizado ele sabe diluir ele sabe compor a forma correta desse produto para a utilização para evitar utilização equivocada disso então nós temos que ver essa situação a questão da qualidade do produto porque isso está muito voltado a valor a preço então nós fizemos uma licitação e a empresa nos disse que ia entregar o produto marca A que custa 10 e ela começa a nos entregar um produto marca B que custa 5 significa dizer que ela está lucrando com o valor está entrando como lucro para a empresa algo que ela nos ofertou diferente então é muito importante quando envolver marca qualidade e forma de uso o fiscal do contrato tem em sua posse tem os documentos que me deem me informem qual é a marca desse produto e se esse produto tiver uma forma de uso diferenciada que as pessoas que estão trabalhando com isso tenham conhecimento dessa forma de uso esse conhecimento essa capacitação do terceirizado pode se dar de várias formas pode-se exigir na licitação que ele já venha capacitado ou a administração pode ela mesmo capacitar esse terceirizado ou ainda ela pode pedir para que um terceiro capacite a licitação de serviço de vigilância já deverá ser apresentado o vigilante capacitado com os treinamentos exigidos a Universidade Federal de Santa Maria contrato para prestação de serviço em consultórios de odontologia quem capacitou o terceirizado foram os próprios médicos os próprios odontólogos eles capacitaram o terceirizado a trabalhar como eles gostariam que fosse feito o Instituto Federal de São Vicente do Sul contratou uma máquina não tinha ninguém terceirizado que conseguisse trabalhar a máquina melhor trabalhar com a máquina então se solicitou que o proprietário o fabricante da máquina capacitasse o terceirizado para trabalhar naquela máquina então essa questão da forma de uso da qualidade do uso pode ser feito na licitação na administração ou por um terceiro então isso tudo tem que ter tomado muito cuidado para que se utilize o produto da maneira correta marca necessidade da informação de qual é a marca que a empresa diz que vai nos entregar e aqui gente eu estenderia isso até para a questão de nota de empenho uma contratação de uma filmadora como a gente está tendo aqui a empresa disse que iria entregar a marca A e chega na hora da licitação e entrega a marca B é possível não é possível teríamos que se ver da capacidade dessa máquina da qualidade dessa máquina mas a princípio o que ela disse se vai me entregar a marca A ela não pode mudar isso produtos de limpeza biodegradáveis questão de sustentabilidade então tudo isso a gente tem que tomar cuidado na questão de materiais que devem ser utilizados e isso é uma especificação é uma exigência e um cuidado exclusivo do fiscal setorial aquele que está na ponta do serviço que é o que está vendo se a execução do objeto está sendo bem feita agora ele tem que ser munido de todas essas informações tá fechamos aqui o módulo 2 onde nós verificamos por quê por quem e como se faz a fiscalização do contrato a partir de agora iremos verificar o módulo 3 que é a sistemática utilizada pela universidade nas suas fiscalizações dos seus contratos e aí 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 e aí